Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, mais uma especificação de uma placa-mãe, placa-mãe da GA-EP45UD3R. Em suas especificações, é uma placa-mãe que suporta processadores Intel Core 2 Extreme, processador Intel Core 2 Quad, processador Intel Core 2 Duo, processador Intel Pentium Extreme Edition, processador Intel Pentium D, processador Intel Pentium 4 Extreme Edition, processador Intel Pentium 4, processador Intel Celeron no pacote LGA-775 e consulte a lista de suporte de CPU para obter mais informações. O Cache L2 varia com a CPU, ônibus frontal com frequência frontal de 1600 a 1333, 1066 e até 800 MHz. O chipset dessa placa-mãe é uma ponte norte da Intel Chipset P45 Expresso, ponte sul Intel ICH-10R. Bom, com bancos de memória 4 slots DIN de DDR2 de 1,8V, com suporte até para 16GB de memória do sistema, arquitetura de memória de canal duplo e suporta para módulos de memória DDR2 até de 1366, 1066, 800 e 667 MHz. O áudio é o Codec Realtec ALC889A, áudio de alta definição, 2, 4, 5.1, 7.1 canais e suporte para entrada e saída SPDF. Suporte para CD, rede local, chip Realtec 8, 1, 1, 1, 1, C, 10, 100 e até 1000 Mbit. Com slot de expansão chegando a PCI Express X16 e rodando a X16 com slot PCI Express X16 que está em conformidade com o padrão PCI 2.0. 3 slots PCI com entrada X1 e 3 slots PCI. Bom, interface de armazenamento ponte sul, 6 conectores SATA 3, 2 SATA 2, SATA 2.1, SATA 2.2, SATA 2.3, SATA 2.4, SATA 2.5 com suporte até para 6 dispositivos SATA 3. E suporte para SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10. O chip da GB de SATA 2.0. Um conector IDE com suporte até ata de 133, 100, 66, 33 e até 2 dispositivos IDE. Dois conectores SATA 3 com SATA 2.0 e SATA 2.1. E com suporte até para 2 dispositivos SATA 3.0. Suporte para SATA RAID 0, RAID 1 e GBOD. O chip é ITI IT8718. Um conector de unidade de disquete com suporte até para um dispositivo de disquete. Bom, USB integrado na ponte sul. Até 12 portas USB de 2.0 e 1.1. 8 no painel traseiro. 4 portas através do suporte USB conectados ao conectores USB internos. e norma IEEE 1394A com chip TI-TSB4-3A-B23. Até 3 portas de 1394A com 2 no painel traseiro e uma via suporte de 1394A conectado ao cabeçalho de 1394A interno. Conectores internos. A placa-mãe, ela possui um conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, um conector de alimentação ATX de 12 volts de 8 pinos, um conector de unidade de disquete, um conector IDE, 8 conectores SATA 3, um conector de ventoinha da CPU, 2 conectores do ventilador do sistema, um cabeçalho do ventilador de potência, um cabeçalho do painel frontal, um conector de áudio do painel frontal, um conector de entrada de CD, um cabeçalho SPDF, um conector de saída SPDF, dois conectores USB de 2.0 e 1.1, tá bom? Um cabeçalho de 1394A, um conector de porta paralela, um cabeçalho de porta serial, um conector de LED de energia e um cabeçalho de intrusão de chassis. Os conectores do painel traseiro, ela possui uma porta de mouse PS2, uma porta PS2 para teclado e mouse, um conector de saída Optia SPDF, um conector de saída Koia e Shao SPDF, 8 portas USB de 2.0 e 1.1, duas portas de 1394A e uma porta RJ45, possuindo 6 conectores de áudio, saída de alto-falante central, subwoofer, saída de alto-falante traseiro, saída de alto-falante lateral e saída de linha. O controlador é o chip ITI IT8718, monitoramento, detecção de tensão do sistema, detecção de temperatura do sistema da CPU, detectação de velocidade da vintoinha da CPU do sistema energia, aviso de superaquecimento da CPU e o aviso de falha da vintoinha da CPU sistema energia, com controle de velocidade do ventilador da CPU sistema, com BIOS A8MB Flash, uso de BIOS, WARD licenciado, suporte para BIOS Dual, PNP 1.0A, DMI 2.0, BIOS SM 2.4 e a CPU 1.0B. As características, suporte para arroba BIOS, suporte para Q Flash, suporte para BIOS Dual, suporte para centro do load, suporte para instalação express, suporte para express recovery 2, suporte para stun 6, suporte para ENERGY SAVE ADVANCE, suporte para reparo de tempo, suporte para KISS SHARE, pacote de software é Norton International versão OI, sistema operacional, tá bom, para Microsoft Windows Vista XP, e a forma do fator, que é a forma do fator ATX 30,5 e 24,4, tá bom. Pessoal, tá aí a especificação da placa-mãe, tá bom, puxei toda a especificação para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, se inscrevam no canal, tá, compartilha, Alexandre o Grande, e até o próximo vídeo.